Gente, Chili, já tá arrumando aí as bancas aí pra começar aqui, ó Aqui há pouco tem promoção, Barriguito Mais tarde, aqui pras oito horas da manhã começa aí o Rojão aí, muitas promoções Cadê o Juninho Sport? Juninho Sport foi viajar Tá chegando Aí, ó, preço bom aí, ó Olha aí, Chili A galera toda em peso aqui, ó Show, show É aqui na Praça do Cafita agora, ó Olha aí, ó A galera em peso aqui, ó Vendedor ambulante aqui na Praça do Cafita, ó Chama Cuida Novidades chegando aqui Dia dos namorados, a mulherada que gosta de sensualizar é aqui, Rui Tem muita novidade aqui, viu, ó Olha aqui, ó, chama Chama, papai Novidade, dia dos namorados é aqui Olha aí, ó Show É na Praça do Cafita O ponto mais novo agora é aqui na Praça do Cafita Tamo junto misturado, avião pra todo o Brasil Bota quente, Valmidu e Pumazagão